Mais um RNS. O ano passado a gente não teve essa prova no campeonato, então a expectativa é grande de voltar aqui para o Rio Grande do Norte. Uma prova bem interessante, que coloca os pilotos em vários desafios diferentes, a diversidade de terreno. Então animado, vai ser uma disputa legal nos próximos quatro dias. Música A gente foi bem diversificada de terrenos. A gente entrou andando em areia, duna e acabou andando um pouco de pissarra e pedra. Eu fiquei feliz porque é uma experiência nova navegar por GPS e conseguir um quarto lugar no geral e primeiro na categoria. Então agora amanhã é focar para amanhã para buscar o tempo perdido. Música Foi uma prova muito cansativa, muito buraco. As estradinhas de areia cansavam bastante. Nós conseguimos vir bem no ritmo até o final e acabei ficando 15 segundos só atrás do mestre Jean. Música Foi um dia bem interessante pelas dunas. O ano passado a gente não teve essa prova aqui, então estava com saudade já de andar nessa região, a região de São Miguel do Gostoso. Para Guamaré é uma região que exige bastante navegação, a gente passa por bastante areia, duna. É um lugar que eu gosto de andar bastante e foi bem legal o dia. Música Música